Galera do Mundo das Lutas, cá estamos nós de novo para fazer perguntas duras sobre o UFC 299, que acontece direto de Miami, na Flórida. Quem viu a primeira edição entendeu que a ideia aqui é levantar as principais questões que rodeiam o evento numerado do mês. Normalmente a gente vai aparecer aqui uma vez por mês para esse quadro especial. Então é importante que vocês deixem o feedback de vocês, o que vocês estão gostando, o que pode melhorar. E já larga o like também nos comentários, a gente vai ver o que vocês têm a dizer sobre esse quadro especial e eu vou tentar conduzir essa brincadeira com outros dois elementos. Meu querido Gilbert, o nome do quadro é Perguntas Duras, então já vou largar uma pesada nos teus peitos. Por que raios o número 4 do ranking oficial da categoria vai enfrentar o 11º? Não tinha outra luta, outro cara que aceitasse? Por que exatamente você está enfrentando o Jack Della Madalena? Eu acho que estou enfrentando o Jack por dois motivos, para ser bem sincero com você, Coutinho. Eu acho que muita gente falou não para o Jack, eu acho que uma galera falou não. Daí quando tem esses probleminhas aí, eu sei que meu telefone vai tocar. E eles estavam me perguntando já quando você vai estar pronto, quando você vai estar pronto. Eu falei, cara, se eu vou estar pronto em março. Ainda mais quando eu vi que março ia ser Miami, eu falei, se eu vou estar pronto em março. Daí foi o único componente que eles ofereceram, eles nem ofereceram outro não. Era a única luta que tinha ali, eu falei, ah, quer me dar esse cara aí? Estou voltando, meu irmão, é um cara duro, mas não é a elite da elite. E para eu voltar, não vou me dar moleza nunca, mas me dá uma luta de volta. Eu acho luta boa, acho ele um cara duríssimo. Renato, a gente vai ter uma experiência especial aqui. Gilbert vai trabalhar no UFC 299, nós estamos acostumados a analisar lutas, então eu quero a sua análise cara a cara com o menino Gilbert e que você espera... Sinceridade, sinceridade. Sinceridade, sinceridade. Não precisa dar uma de coach, você não vai dizer o que o Durinho tem que fazer. Mas você, como o Renato Ribeiro... Eu tenho vergonha na cara, Coutinho. Eu tenho uma coisa chamada vergonha na cara. Mas você é o rei marcial do YouTube, entendeu? Você tem um peso. Gilbert vai ouvir atentamente, eu acho. Vou ouvir, vou ouvir. Não vou puxar meu saco, não. Vou botar tudo aqui. É muito simples. É um grappler contra um striker, o Jack Madalena é o nosso nariz da Nike, que o Durinho, para mirar no nariz, vai ter que mirar na bochecha, porque o nariz dele é na bochecha. Mas assim, a gente nas duas últimas rodadas, contra o Kevin Holland, ele passou aperto em pé, venceu a decisão dividida. Contra o Bacil Raffez, ele passou aperto no chão, outra decisão dividida. Mas principalmente o Bacil Raffez, que é um cara bem unidimensional, grappler, acho que o Durinho deve ter visto essa luta 50 vezes e tem todos os tipos de brecha para ele explorar, de entrada de queda, de luta agarrada, formas de neutralizar o Jack Della Madalena, que é um cara muito jovem, completou 27 anos de forma recente, ainda tem uma margem para progressão muito grande, e é um bom momento para o Durinho estar testando exatamente o ponto mais fraco dele. Agora, a minha dúvida, o meu medo, Durinho, é que você não vai entrar exatamente para lutar boxe. Ou você vai fintar a queda e subir com uma mão, tentar botar a mão nele, fintando, dando uma ludibriada, ou você vai entrar para botar para baixo, tentar pegar ou vencer por ponte. Mas você é inteligente o suficiente para não rolar os dados e fazer o que ele quer. Sou inteligente o suficiente, mas são duas pessoas, isso que muita gente não entende. Tem o Gilbert, que é o cara que está aqui falando com você agora, que é um cara inteligente, que está nerd da luta. E tem o Durinho, meu irmão. O ruim na hora é esse Durinho. Esse Durinho fala, meu irmão, esse cara está com a mão dura, mas não é tão dura não, vamos embora. Esse que é o complicado. Então, até isso, para ir para a luta, e isso é de verdade, eu indo para a luta, eu tenho esse ímpeto de, às vezes, querer brigar, de, às vezes, querer... Ainda mais quando a galera fala, esse cara tem um boxe muito bom, tem um bom, fica ligado. Aí eu falo, as vezes eu quero me provar, falar, meu irmão, esse cara tem um boxe bom, mas já lutei com um monte de cara duro, que estou tentando trabalhar isso para não ser o caso, para ele chegar lá e fazer a estratégia, que é assim, trocar com ele, mudar nível, ele não saber se eu vou entrar em queda, se eu vou entrar na mão pesada, mudar nível, às vezes pintar queda, jogar uma mão, às vezes fazer o contrário, jogar a mão, descer para a queda, vai ser esse o jogo, vai ser muita finta, muda a mudança de nível ali. Eu tenho certeza, se eu conectar uma mão bem conectada, ele vai sentir, vai, mesmo sendo um cara do striker ali, uma mão muda a luta toda ali. E eu acho que se o Rafés conseguiu derrubar ali, chegar em single leg, double leg cinturada, eu vou conseguir chegar também. E acho que o caindo por cima ali vai ser um problema para ele. Odurinho, para a gente seguir em frente, que esse card está recheado, foi montado com muito carinho pelo Dana White, a gente tem outras lutas para comentar, mas só para finalizar, tem dois pontos muito interessantes. Primeiro, eu tive uma surpresa ao ver que você é azarão na stake contra Jack Della Madalena. Essa aí eu não esperava, mas isso é uma coisa. E a outra coisa, você falou uma coisa muito interessante na última edição do Perguntas Duras, que foi, você está com 37 anos, você tem que escolher bem seus passos, saber bem onde você pisa, tomar as decisões certas. Você vai para essa luta com o pensamento de os três pontos é que importam, porque é uma categoria povoada, você tem que avançar, ou o statement é sempre o objetivo? Cara, eu tenho que juntar essas duas coisas, Coutinho. Eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ganhar, é o número um, mas eu tenho que dominar esse cara. Se eu for lá e tiver uma decisão dividida ali, não vai me levar a lugar nenhum, mas não vai mesmo. Então eu tenho que ir lá e não só ganhar, mas ganhar bem, fazer um statement mesmo. Chegar lá e o nego fala, caraca, Dourinho descansou, voltou bem melhor, meu irmão. Ó, está chutando, fez isso, deu queda, finalizou, nocauteou, deu um TKO. Caraca, o moleque não dá para dar cinturão. Então eu tenho que, eu quero deixar essa impressão. E isso para mim, lógico que me dá uma pressão maior, mas é uma pressão boa que vem ali. Eu me esforço mais nos treinos, eu me puxo mais, estudo mais, trabalho mais, mas eu tenho que ganhar bem. E o lance do Odds ali, ele está favorito, eu gosto. É sempre bom. É bom provar para mim mesmo, tipo, estou duvidando ainda de mais uma vez. É legal provar isso, sabe? Eu gosto disso. Esculachar é sempre bom, mas eu, sinceramente, eu torço para que Gilbert fale mais alto, o Dourinho seja devotado nesse duelo das personalidades. Eu também, eu também. Boa, então está aí, está amarrado a luta entre Gilbert e Dourinho e Jack Della Madalena. Dourinho disponibilizando esse tempo para trocar essa ideia com a gente. Vamos avançar, né? No card a gente tem também, esse card foi feito com tanto carinho pelo Dana White, que Jailton Maradinho versus Curtis Blades, que é uma luta que pode definir um potencial desafiante ao sintonar da categoria dos pesados, será a primeira luta do card preliminar, de tanta luta boa que tem. E aí, Renato, eu te pergunto, isso representa de alguma forma que o UFC não está dando a devida atenção barra moral dessa luta ou o ócio do ofício? O card realmente está muito bom e essa luta vai para baixo. Porque a minha impressão é essa. Se você bota, sei lá, com luta principal ali no card principal, o impacto de uma vitória, principalmente no caso do Maradinho, vai ser maior. Você bota no preliminar, o UFC vai estar sempre com esse argumento, tipo, pô, beleza, a fera ganhou, mas cadê o hype? É, tem isso, mas também acaba que os cards preliminares, muitas vezes, são vistos por mais pessoas, em números absolutos, porque eles estão, às vezes, só no aplicativo da ESPN ou em televisão aberta e o PP View tem aquela barreira de pagamento. Mas é óbvio que é um prestígio maior, está no card principal. Eles botaram o pior terreno contra o Song Yadong, porque tem um chinês lutando aí contra um ex-campeão do mundo, então faz sentido até do ponto de vista comercial. Agora, sobre o casamento, cara, eu estou sendo muito atacado na internet nos últimos tempos, mas eu vou falar o que eu acho. O que eu acho é o seguinte, o Maradinho é um cara extremamente competente no que ele se propõe a fazer, que é botar para baixo, passar, pegar, fazer ground-upound, estabilizar a posição. Ele derruba fácil, não deixa os adversários levantarem. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que considerar que ele está pegando o melhor wrestler da categoria. Um cara que, em 16 lutas no UFC, só foi quedado na segunda pelo Durinho, diga. Então, eu acho que... Pai, eu também fui muito... Fui muito... Estamos juntos. Fui muito interrompido também. A galera me matou lá. Eu vi o post do Laerte. Ontem, ontem, ou ontem, meu irmão. O nego me... O nego me regaçou. A verdade tem um preço. Assim, o meu ponto é simples. O Malhadinho é muito forte nesse jogo aqui. Ele vai pegar o cara que no papel é o melhor wrestler da categoria, que é maior do que ele, não tem uma diferença de idade, é 32 a 33 anos, e que se ele não conseguir botar o Cut Blades para baixo, se ele tiver uma trava ali, o Blade for bom o suficiente para só não cair, a gente vai depender do boxe do Malhadinho. Ele é filho de um pudilista, o irmão mais velho dele era um pudilista, mas a gente não tem atestado dentro do UFC ou com competição do mais alto nível a qualidade do boxe do Malhadinho. Ele é o melhor pudilista da categoria? Ou o pior? Não sabemos. Ao mesmo tempo, a gente já viu o Cut Blades nocauteando o Junior Cigano em pé. Jebiano com o Cigano, botando golpes duros no Jairzinho Rosenstruck. Ele é rápido em pé, ele é bom em pé, ele é bom em mãos. Eu acho essa uma luta estilizada, estilisticamente, um duelo logístico, talvez o pior da categoria para o Malhadinho, com exceção talvez do campeão interino do Tom Aspen ou do John Jones. Tirando esses dois aí, eu acho um desafio difícil do Malhadinho transpor. Não sei se você concorda, Durinho. É, cara, eu acho luta difícil, mas eu acho que o Malhadinho ganha, cara. Eu acho que o Curtis Blades é um bom wrestler, é um cara chato ali, tem um ground and pound de bom bate, mas eu acho que a velocidade do Malhadinho, esse foi o meu ponto, velocidade. Eu acho que a velocidade do Malhadinho vai fazer diferença ali. Vai entrar na queda, talvez tome os prós, talvez tome a defesa, mas tem que ser o Jiu-Jitsu Wrestling, sabe? O Wrestling contra o Wrestling não vai dar, mas se fizer Jiu-Jitsu, meio que puxar uma vez ali, sair nas costas e tal, e eu entrar num single, chegar na parede e ir para as costas ali, eu acho que eu discordo, eu acho que dá para o Malhadinho ganhar sim, não sei se eu estou puxando um pouco essa ardinha ali, pode ser, mas eu acho que dá para o Malhadinho ganhar sim, e eu estou na torcida para ele ganhar, eu acho que é um castigo, sabe, o Coutinho? Ah, botar o cara no card para eliminar é castigo, porque a última luta que a gente deu, um Benevent, foi ruim, não foi, não teve entretenimento, então desce um pouquinho agora, e tipo, mesmo tendo várias vitórias no UFC ali, agora tem que, tem que, tipo, fazer uma parada espetacular para merecer o que a gente quer te dar, porque a gente deu uma oportunidade irada ali, a gente manteve como, como luta principal, trocou o oponente, a gente arrumou outro cara para você ganhar, e putz, você não acabou com a luta, então é meio que um, um castigozinho ali, que eu acho que o Malhadinho só tem que ir lá e fazer o trabalho bem feito, se ele for lá, meu irmão, ah, o cara é o maior wrestling na categoria, e ele consegue, dar um jeito de derrubar, ele vai finalizar, vai pegar as costas ali, e eu acho que vai ficar bem para caramba, só que, é uma luta difícil, mas, fazendo um jiu-jitsu wrestling ali, eu acho que ele acaba finalizando esse cara. Só para concordar, eu acho que, assim, se alguma coisa vai salvar o Malhadinho nessa luta, é exatamente velocidade, o Blades é maior do que ele, tem uma quilometragem muito maior, se o Malhadinho, aquele double leg baixinho na velocidade da luz, ele entra, ele trava ali o tornozelo, aí gira para a escola, ele tem um caminho para a vitória, não estou dizendo aqui que ele não tem como vencer nem nada disso, eu acho só um encaixe ruim, e eu estava olhando as odds aqui na stake, eles estão empatados, está literalmente 1.9 para cada um, eles estão empatados, isso é um bom atestado para o Malhadinho, porque quem está chegando é ele, quem está estabelecido lá é o Kurt Blades, sobre torcida, esperança, eu também tenho, eu só acho que no papel, esse não é um dos melhores casamentos, e o FCT insistido nele, como o Durinho disse, botado no card preliminar, é um pequeno dizer aí que a luta contra o Derek Lewis não agradou a gerência. E vamos combinar também, em 2024, a gente sabe que, mais do que mandar bem dentro do cage, cabe também ao Malhadinho tomar uma resposta, falar no microfone, bater o pé, porra, estou aqui irmão, não me ignora não, não vem com papo de aspinal contra a Poitam, Miotic, John Jones, aquela novela toda, Perfeito. Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer, Malhadinho é uma das lutas mais esperadas do card, agora, mundialmente falando, eu acho que mais aguardada do que essa luta do Malhadinho contra o Curtis Blades, é a estreia de Michael Vennon Page, que vai enfrentar Kevin Holland, e aí eu já jogo para você, Renato, é justa a preocupação com o senhor tempo, vou te explicar o porquê, por exemplo, Patrício Pitbull, a galera tem a expectativa, será que ele vai para o UFC, será que não vai, e eu já fico pensando, pô, se o Patrício Pitbull for hoje para o UFC, minha preocupação é que não seja o mesmo Patrício Pitbull áureo, no auge, nos tempos de Belator, é justa essa preocupação com o Michael Vennon Page, e aí você já pode complementar, comentando o nível, Kevin Holland é um nível que se encaixa com toda essa expectativa que o público tem para o Vennon Page? É, o Michael Page vai fazer 37 anos agora, só que assim, por mais que ele tenha uma carreira extensa também no kickboxing, a quilometragem dele não é grande, ele tem duas derrotas no MMA, teve aquele nocaute do Douglas Lima, na verdade, chutou a base, o Michael Page caiu, o Douglas Lima pegou ele caindo, e teve o Logan Storley, que é companheiro de treinos do Durinho, basicamente botando ele para baixo e travando contra a grade. Teve mais uma, se esqueceu de mais uma, e é crucial, Mike Perry no Bare Knuckles. Ah, é verdade, teve essa, é, no Box Sem Luvas, né? É que ele tomou o jovem da linha, é uma selvageria, né, cara? É mão pelada, sangue para tudo quanto é lado, aí se perde ali no meio do caos, e o Mike Perry é um pazuzu, né? É um, é uma entidade do mal que incorpora nesses momentos e por isso que se lida tão bem, né? Mas eu acho sobre o casamento o seguinte, cara, o Michael Page ele é um striker muito acima da média quando a gente está falando de MMA, tá? Ele é um striker talvez da prateleira ali do Wonder Boy, é esse nível de striker, campeão mundial de kickboxing, o pai mexe de Kung Fu, faixa preta de Karate, faz isso desde a infância, é muito difícil trocar com ele, ele troca nas duas bases de guarda baixa, ele tem uma envergadura boçal para a categoria, 1,90m, chuta com as duas pernas, assim, é um balé ali que é como você vai encontrar um parceiro de treinos para replicar o que o cara faz, né? Então, assim, eu acho que ele e Kevin Holland não são strikers do mesmo nível e o Kevin Holland não vai, não é um grappler, né? Ele não vai, o jogo dele não é encurtar a distância, botar para baixo, trabalhar contra a grade, ele vai tentar trocar porrada, é o que ele gosta de fazer e se a gente viu o sabugo que ele levou do Wonder Boy em pé, e eu acho difícil imaginar que o Michael Page não é capaz de reproduzir aquilo, então, para mim, por ser o striker superior e não acho que o Kevin Holland vai botar para baixo e vencer uma luta de grappling, eu acho que o Michael Page é bem favorito. Você, Durinho, o que você acha? Você concorda? A análise técnica que você faz? Concordo, concordo. Renato está pegando a minha cola aqui, não vou te mandar mais o que eu acho, não, porque ele está falando o que eu acho. Eu peço para o Coutinho sem perguntar antes, que aí eu mato o seu argumento e pareço mais inteligente, entendeu? Cara, eu acho ele muito duro, como o Renato falou, meu irmão, quem nunca assistiu a luta dele, tem vários nocautes bizarros do bicho bate olhando para o lado e faz a dancinha, faz a doideira dele, ele é muito duro, cara. Eu acho que o Kevin Holland também não vai fazer frente, eu acho que o Kevin Holland ele é meio doidão de estratégia, sabe? O bicho vai entrar para sair na mão, para dar show, o Kevin Holland está no discurso do Michael Chandler já, sabe? De, ah, meu irmão, não estou nem aí se eu ganhar, se eu perder, eu quero dar show, eu quero sair na mão, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter fã, eu quero que... eu acho que ele está muito nesse discurso já e eu acho que o Kevin Holland já vem com a pressãozinha, se ele ganhar bem, nocauteia o cara, faz alguma coisa, ele, irmão, vão dar um top 5 ali, top 10 para ele ali e é um cara que vende, é um cara que tem o estilo, vai pegar o microfone, vai falar bem se ganhar. Quem sabe não é a sua próxima luta, Durinho? Pode ser também, eu já vi isso aí, se ele ganhar bem, nocautear, você acha que alguém vai falar assim, eu quero? meu telefone vai tocar, irmão, já estou ligado, então, e vai ser lutão, cara, eu gosto do estilo dele, eu gosto dele como pessoa, é um moleque bem sangue bom, se eu não me engano, são os avós deles que moram aqui em Boca, então, já esbarrei com ele várias vezes aqui e o bicho é maior gente boa, fala que é fã, conhece a galera da academia, eu gosto dele como pessoa e gosto de assistir ele também e eu acho que ele vai ganhar e vai pegar o microfone, meu irmão, e vai mandar bem pra caramba. Boa, agora na co-luta principal do evento do UFC 298, a gente vai ter na categoria dos leves, Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis, e meu irmão, a primeira pergunta não é nem uma pergunta dura, porque é uma pergunta muito óbvia, mas eu quero ver como é que vocês destrincham essa brincadeira, porque Benoit Saint-Denis é o décimo segundo colocado no ranking na categoria dos leves, está enfrentando Dustin Poirier, todo mundo já conhece a narrativa, está enchendo o bolso para aceitar essa brincadeira, mas o Benoit Saint-Denis é 13-1, vem de cinco vitórias consecutivas, todas por via rápida, vale lembrar, o homem que venceu e bateu nesse cara como se não houvesse o amanhã, é brasileiro, se chama Eliseu Capoeira, só que o cara está apavorando todo mundo, o hype se justifica, Renato, porque ele é favorito, tudo bem que o Poirier vem com um nocaute traumático contra o Justin Gage, mas é isso tudo mesmo? Cara, a minha torcida é para o Dustin Poirier, eu até quero que ele vença, quero que ele vença mesmo, quero que ele vá, mas quando eu vejo a luta do Michael Chandler, que meu irmão derrubou, chegou bem, o Michael Chandler perdeu aquela luta ali, num vacilo ali, que ele foi para as costas, o Dustin Poirier conseguiu escapar, meio que o Michael Chandler escorregou, eu estava olhando, nossa vacilão, daí o Michael deu as costas, o Dustin Poirier pegou as costas e finalizou ele, mas era uma luta que dava para o Michael ganhar, tipo, é porque o Michael Chandler é muito doido também, mas, eu acho que dá para o francês ganhar, cara, eu acho que dá para o francês ganhar, e eu acho que o francês vai ganhar, eu acho que um nocaute daquele jeito, aquele chutão na cabeça ali, eu acho que te muda um pouco, sabe, eu acho que como eu apostei que o Topuri ia ganhar do Volkanovski, eu acho que o Dustin Poirier até descansou bastante, mas é um cara que está num outro nível, sabe, eu acho que se a gente for colocar na balança quem está com mais fome, quem está mais na vontade, quem está vindo, tipo, não dá nem para comparar, eu acho que eu, o francês, meu irmão, eu gosto da mentalidade do cara, ele é a mentalidade de militar, já foi para a guerra e tal, eu gosto, então o cara está vindo com tudo, e sem pressão nenhuma, sem nada a perder, tipo, é a melhor luta da vida, tipo, vai lutar contra o Dustin Poirier, meu irmão, o cara vai deixar tudo lá, tem gás, é forte para caramba, eu acho que o francês vai ganhar essa luta. o duelo da geladeira cheia contra a geladeira vazia, né, assim, para mim, só, a última coisinha nisso aí também, para o UFC, vamos botar assim, Renato é o dono do UFC, Renato é o dono White ali da parada, e esse francês tem habilidade de ser campeão e de ganhar, só que o salário que você paga para esse cara, ainda está tranquilo, ainda não está, sabe, ainda não está caríssimo, e o dinheiro que você está pagando como companhia para o Dustin Poirier está muito caro, entendeu o que eu estou falando, daí, vamos dar uma oportunidade para isso aqui, porque isso aqui está mais barato, isso aqui está muito caro, vamos ver se esse mais barato aqui já pula lá, e daí eu, até ele chegar no nível que o Dustin Poirier, o salário ali que ganha para lutar, tipo, entendeu, acho que, além de tudo, eu acho que isso também é um ponto muito forte que existe hoje em dia na luta. É, é a famosa proca de guarda, né, você pega a popularidade do veterano e transfere para o cara que está chegando, que além de tudo, cobra mais barato, e talvez ele nunca chegue no pagamento do Dustin Poirier, porque o Dustin Poirier chegou nesse pagamento, estando exposto ao Conome e Gregor duas vezes, né, então, é juro composto, é juro em cima de juro, mas eu acho que o grande lance dessa luta é o seguinte, por um lado a gente tem um Benoit Sandeni, que com 28 anos está com cara de que vai ser campeão, mas o nível de enfrentamento dele, do Thiago Moisés e do Matt Frevola para o Dustin Poirier, é um salto grande, né, são alguns degraus acima, ao mesmo tempo, a gente tem um Poirier de 35 anos com quilometragem altíssima, né, guerra atrás de guerra, atrás de guerra, até a luta dele com o Dan Hooker, aquela de cinco rounds, foi uma carniça do cacete, e que foi brutalmente nocauteado por um chute alto do Justin Gates na última rodada, eu concordo com o Durinho, ninguém volta daquele chute como era antes, e a gente pode ver o caso não só do Alexander Volkanovski, mas do próprio Kamaru Usman na segunda luta contra o Leon Edwards, lembra o Krokopi depois daquele chute do Napão, aquilo ali muda a sua vida, né, essa é a verdade, ainda mais com o Poirier na reta final da carreira, ainda mais sem o mecanismo de incentivo da fome, né, ele tá com o boi na sombra, já tá com o dinheiro poupado, a família tá criada, isso pra mim é muito poderoso, esse mecanismo de incentivo, porém, eu tenho as minhas dúvidas, se o Benoit Sandenis, que é primariamente um grappler, ele consegue ser tecnicamente acima de um Dustin Poirier, que é um dos melhores pesos leves que a gente já viu, se o Poirier não tiver com defasagem do nocaute, não tiver envelhecido, não tiver, eu acho ele extremamente competente pra vencer qualquer um, e assim, eu vou fazer aqui uma, apesar de tudo que eu disse, eu vou fazer um palpite ousado aqui, eu acho que o Poirier segura a linha, impede a troca de geração, em cinco rounds faz um pouco a mais, um cara que nunca fez cinco rounds na vida, aliás, deixa eu checar essa informação pra não falar bobagem, é isso mesmo, o Benoit Sandenis nunca, na verdade, ele só chegou ao terceiro round, uma vez na carreira, que foi a luta que ele perdeu, pro Eliseu Capoeira, ele tá desacostumado a entrar no quarto, no quinto, cavar fundo, sofrer aquele coração, quem quer mais, a gente sabe que o Poirier é capaz disso, eu acho que ele, na experiência, malandreia esse resultado de alguma forma. Pode ser, concordo, concordo também que isso pode acontecer. Guardadas as devidas proporções, eu enxergo essa luta bem parecida com o que foi o Justin Gates contra o Rafael Fiziev, o Justin Gates não veio de uma lapada contra o Charles, algo traumático, mas era uma luta que a minha visão era assim, se esse cara passa pelo Fiziev, ele realmente tá vivo, e acho que o Poirier é um pouco nesse caminho, eu concordo muito com essa discrepância de nível de adversário, e isso vale para o outro lado também, se o Benoit Sandeni vence o 2x Poirier, quem sabe numa luta de 5 rounds, meu irmão, esse cara é para valer a fuga. Mostra. Não tem muito o que discutir, então é uma luta muito especial, bastante por esse sentido também. E, seguindo em frente, para a gente embalar esse quadro, perguntas duras para o FC 299, vamos falar da luta principal, primeira defesa de cinturão do menino Sean O'Malley, o menino de ouro do UFC, que já não é tão de ouro assim, segundo algumas opiniões que eu tenho visto, mas vamos lá. Vamos falar sobre a primeira defesa de título na categoria dos galos, contra o Marlon Vera, um cara que ele já enfrentou, já foi derrotado numa luta ali, que até cabe uma polêmicasinha, porque o Sean O'Malley se lesionou durante a luta, mérito do Marlon Vera, mas ele se apoia no fato de que aconteceu algo inusitado, por isso ele perdeu. Mas eu quero saber, o que vocês esperam dessa luta, quão diferente a gente pode esperar essa luta dessa vez, porque o Marlon Vera enfrentou caras de calibre, foi muito bem, e do outro lado o Sean O'Malley, pô, vamos confessar aqui, acho que pouquíssimas pessoas imaginaram que ele pudesse vencer o Aldi Amain Sterling, da forma caixa punch que foi, né? Cara, eu acho que com tudo isso que você falou, eu acho que o Sean O'Malley ganha, quando eu vi a luta deles, eu estava assistindo bem a primeira luta ali, não sei se foi época de pandemia também, já tem tempo, acho que eu lembro que eu estava assistindo todos aqueles UFCs lá, mais do que eu assisto hoje em dia, e o, cara, o Sean O'Malley é uma diferença de velocidade, de técnica, mas ele está muito na frente, eu lembro que quando começou a bater o título estava tão lento, tão devagar, e eu acho que isso vai fazer diferença nessa luta, e a outra luta, tudo bem, perdeu, não tem desculpa, que nem a minha luta com o Belal, perdi, não tem desculpa, machucou, machucou, mas perdi, mas até ele machucar, ele estava ganhando, meu irmão lá, voando, então agora eu acho que o moleque já está mais experiente, já viu o clique, vacilou ali, tomou aqueles KFC, que ali rebentou o tornozelo dele, e eu acho que o Sean O'Malley vai ganhar, vai ganhar bem, mas vai dar aula ali, e eu gosto de título zero também, acho ele um cara que aguenta muita pancada, um cara duro, mas eu acho que, meu irmão, o Sean O'Malley é tão preciso, tem uma técnica tão boa, e tem uma velocidade diferenciada, que eu acho que ele vai ganhar, e se der mole, a galera que aposta ainda, apostaria, terceiro round, ou quarto ali, por nocaute ali, que eu acho que o Sean O'Malley é tão rápido, é tão preciso, que ainda pode acertar uma no botão, sabe, ele tem essa mãe aí, eu acho que o Sean O'Malley vai ganhar. O casamento é favorável, né, também, né? É um evento, é um evento criado para o Sean O'Malley ascender como uma estrela de pay-per-view, né, é um card excepcional, um card principal muito forte, em que culmina com ele, que tem o carisma, né, o jeitão do americano, garoto do Tik Tok, tudo mais, e amigo e celebridade, é um card feito para ele, e eu concordo com o Durinho, né, a primeira luta estava sendo fácil contra o Marlon Vera, até o Marlon Vera acertar aquele chute na panturrilha, e não é todo chute na panturrilha que acerta o nervo e faz você perder o controle das pernas, né, de 10 mil, um acerta no lugar certo e tira a sua movimentação, você pega, quem é o cara que chuta melhor, é mais forte uma panturrilha no mundo, deve ser o Poitam, quantos adversários do Poitam perderam o controle das pernas e caíram no chão, você tem um acúmulo, tal, você vai matando a movimentação, mas instantâneo é muito raro, então o Marlon Vera não vai acertar outro chute daquele, fora isso, ele estava sendo completamente dominado na trocação, além de tudo que o Durinho disse, o Xanomari ainda é bem maior do que o, ele consegue ser mais rápido e maior, eu acho que o Marlon Vera é um cara muito resistente e de lá para cá não vi grande progresso dele, continua sendo o mesmo cara que apanha e segue em frente, coração, e o Xanomari não só está crescendo tecnicamente como em confiança, ele é campeão do mundo agora, ele tem o cinturão, a marra é inédita ainda, eu acho que o O'Malley ser favorito na proporção de 3 para 1 lá na stake não é nenhum absurdo, está tão poderoso que está desafiando ou trocando farpas com o Raio Garcia, né? É, e ele que fez a luta acontecer, eu acho que fora isso, tudo, fora, acho que a confiança, a velocidade dele ali, ele que fez essa luta acontecer, tipo, ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, ele, meu irmão, a luta que eu quero é o Chito, tipo, eu quero essa revanche e fez a luta aí, ele não queria nem saber que Merab é número 1, se Henry serrudo, eu quero essa luta de volta, então, não, mas se ele, se ele escolhe o Merab também, seria uma surpresa absurda, né? Não, lógico, eu quero ver o Racing na minha frente. Não, mas aí ele vai e manda, eu quero esse cara aqui, tipo, lógico que, eu acho que ele vai ter que lutar, ele ganhando, ele vai lutar contra o Merab, eu acho que se lutar contra o Merab ia acontecer de uma maneira ou outra, mas eu não acho que ele correu do Merab, ele só falou, Merab, você já vai vir, mas deixa eu acertar a conta com esses caras aqui, que esse aqui, eu tenho certeza que eu vou ganhar, depois a gente sai na mão pra ver, eu acho que foi. É o Vera, Vera é o sexto do ranking, e se ele passar o cara limpo, ele basicamente venceu todo mundo que enfrentou no MMA, ainda pode dizer isso. Então é isso, pessoal, o UFC 299 está amarrado, vocês agora estão preparados pra assistir esse evento, com todas as informações especiais que a gente deu aqui pra vocês, e Renato Rebelo, Gilbert Durinho, Gilbert Durinho, boa sorte, obviamente, faço um bom trabalho no UFC 299, Renato Rebelo, nos vemos aí, ou no sexto round, ou no canal Encarada, e reforçando, pra galera que tá assistindo, é importante o feedback de vocês, vocês contarem nos comentários o que vocês estão achando desse quadro, se vocês têm sugestões, como é que a gente pode melhorar, e a gente vai voltar pra um próximo grande evento, provavelmente um pay-per-view, um evento numerado, pra gente debater com esse trio aqui, fazer perguntas duras sobre o show que vos espera. É isso aí, pessoal, cliquem aqui do lado, vai estar o link pro canal Encarada, eu vou deixar o link pro canal do Durinho também, o canal Encarada tem tier list agora, tem um quadro novo em que eu participo também, e o Durinho faz mais conteúdo em inglês, né Durinho, mas pra pessoal que é bilingue, pode conferir lá as suas opiniões, e Durinho, reforço aqui, muito boa sorte. Tá, e pô, quem puder seguir lá vai ser irado, e já tá com tradução, já tô trabalhando com o menino que faz a legenda aí, todo o vídeo tá com legenda, e tô com planejamento de fazer em português, só vai mesmo triplicar o trabalho, mas o planejamento aí é fazer muita coisa em português aí, mas é isso, obrigado, UFC 299, 9 de março, vamos com tudo.